Oh, o blues do meu barrigão, queria um lanche e comi dois, que situação, porque eu comi pra chuchu, me sinto tão devagar, eu acho que me dei mal, pois a você se deu mal, me sinto um animal, se sente um animal, até que alguém me disse, uau cara, você tem que se alimentar, mas não pode exagerar, o blues do meu barrigão, me deixa tão devagar, oh, não. Tchau, tchau.